Olá, bem-vindos à quarta aula da semana 3 da disciplina de Didática para Ciências e Química. Nesta quarta aula, nós ainda continuamos com o tema como os alunos aprendem ciências. Lembra que na aula anterior a gente já tinha chamado atenção para a complexidade desse fenômeno. Então, como a gente precisa ter outros aportes para ter uma melhor compreensão de como esse processo de aprendizagem de ciências na maior parte das escolas, na maior parte das práticas escolares, infelizmente, ainda acontece, para que a gente consiga, através da identificação ou diagnóstico desses elementos, pensar em proporcionar uma outra abordagem. E nessa outra abordagem, a gente consiga dar a ênfase para uma mudança de atitude. Mas a atitude só vai mudar quando a gente conseguir romper com algumas crenças que estão muito cristalizadas. Na aula anterior, a gente tinha trazido algumas discussões que são recorrentes na literatura, em alguns materiais, inclusive, que estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem para vocês, relacionados a essa visão de ciência, essa visão do que é fazer ciência, essa visão do que é o cientista, que é esse sujeito que faz ciência. Bom, tendo isso em consideração, a gente consegue agora ter esses elementos para se pensar em outras possibilidades de proposição desse currículo de ciências e pensar uma outra forma de ensinar e aprender ciências. Por isso, a discussão seria pensar na construção do conhecimento científico como uma nova cultura educacional. Por quê? Porque se a gente for, ao longo da história, tentar identificar como essas questões do conhecimento científico, elas estão atreladas muito fortemente à visão de ciências, a gente tem que, historicamente, algumas colocações que bastava você observar com muito rigor científico a natureza para conseguir extrair as leis ou as teorias e tudo mais que estão na natureza. Ou seja, aprender ciência acabava sendo, reforçando esse tipo de ideia, ou seja, eu aprendo ciência para decifrar o mundo. Mas nessa perspectiva, tudo estava colocado e quando a gente tivesse um rigor metodológico, do método científico de observar, criar a hipótese, comprovar essa hipótese, a gente chegaria na verdade científica. Essa é uma visão de ciência, essa é uma maneira de fazer ciência. Só que essa maneira e essa visão de você encontrar esse conhecimento disponível na natureza tem implicações muito sérias e isso levou a essa visão de transmissão do conteúdo dos conhecimentos. Ou seja, eu preciso transmitir cada vez mais, porque aprender bem ciência e aprender esse conteúdo de ciência significa receber muito mais conteúdo. Então, essa é uma visão que vocês vão encontrar na literatura, inclusive o termo é uma visão tradicional, uma visão conteudista. Ou seja, quanto mais eu conseguir veicular de conteúdo, mais esse aluno vai aprender. De novo, a gente pode levantar essa questão que os alunos são pessoas, não são máquinas. Tem uma limitação na mente, no cérebro. Então, tudo aquilo que ele recebe não é assimilado. E dentro dessa visão, dentro dessa concepção, a expectativa é tudo isso que foi transmitido, que foi assimilado pelo aluno, vai ser reproduzido, vai ser copiado por ele. Bom, se eu pedir para vocês dizerem exatamente o que eu falei no início da aula, provavelmente a maior parte de vocês não irão conseguir reproduzir exatamente as palavras, os termos e as pausas que foram utilizadas. Mas pode ser, e com grandes chances, que a maior parte de vocês vão trazer nuances, ideias, algumas coisas relacionadas com aquilo que foi dito. Então, é mais um indicativo de que, na verdade, o que a gente está tendo neste processo é que aquelas informações que são transmitidas e direcionadas para você, você tem um filtro, você começa a dar sentido, você começa a atribuir significado. Mas você faz tudo isso em função da sua perspectiva. Então, isso passa a ser um processo que a gente pode caracterizar como uma construção e não uma memorização e uma reprodução disso. E por que essa ideia de nova cultura educacional? Porque a ideia, dentro dessa perspectiva, é que a ciência, então, não está posta e pronta na natureza que vai ser observada e vai ser extraída de lá. É algo que precisa ser construído. Essa ciência, ela não está lá como se fosse uma gôndola de supermercado que você vai lá e retira e extrai. É um processo social de construção, de negociação, de discussão. Então, talvez a gente pudesse até pensar que essa ciência está na cabeça ou na mente desses cientistas. Porque eles vão propor modelos, eles vão propor teorias, vão fazer simulações para tentar interpretar e dar significado para os fenômenos que a gente encontra no dia a dia. Isso é muito diferente de encontrar esse conhecimento e extrair. Por isso que a gente reforça a ideia da construção desse conhecimento. Então, dentro dessa outra perspectiva de mudança, o ensino na sala de aula, ele também precisa ser modificado. Essa é uma discussão que, na área da ciência, os filósofos da ciência, os historiadores da ciência, vamos dizer que eles já mudaram essa concepção. Eles já pensam nessa outra perspectiva de construção do conhecimento, de trabalhar com modelagem, de trabalhar com modelos que são criados e propostos dentro de um espectro temporal, dentro de um contexto sociocultural, que a partir de outros conteúdos ou de outras produções de conhecimento, isso pode ser modificado. Então, isso quebra com aquelas crenças que a gente viu na aula anterior, de que todo esse conteúdo e todos esses conceitos já estão cristalizados, já estão definidos, que basta você transmitir. A gente está trabalhando em uma outra perspectiva. E agora, isso precisa ser levado para a sala de aula, porque lá na sala de aula, isso parece que ainda não chegou, essa mudança, no sentido de que agora, esses conceitos já estão definidos, mas a maneira de se trabalhar nas atividades, pensando agora na definição das metas, dos seus objetivos, na seleção dos conteúdos, na seleção de técnicas e recursos, de instrumentos para se trabalhar esses conteúdos, a gente pode trabalhar nessa perspectiva, que o aluno consiga construir, consiga perceber que tem um desenvolvimento ao longo do tempo, que tem contribuição de outras pessoas, que não é um processo individual e solitário, e aí ele comece a entender que isso é dinâmico, que esse processo é um processo que não está finalizado, que não está terminado. Dessa forma, talvez ele consiga perceber a relevância desse ensino e se sinta mais motivado e mais engajado para isso. Então, dentro dessa perspectiva, vamos trazer uma colocação em relação ao que seria ensinar e aprender nessa perspectiva de construção, nessa perspectiva construtivista. Aprender e ensinar, longe de serem meros processos de repetição e acumulação de conhecimentos, implicam transformar a mente de quem aprende, que deve reconstruir em nível pessoal os produtos e processos culturais com o fim de se apropriar deles. Ou seja, em função da sua trajetória, das suas experiências acumuladas, você começa a dar sentido para aquilo. Então, isso acaba nos dando um suporte de que aqueles conteúdos, eles não deverão ser trabalhados da mesma maneira e mais. Os mesmos conteúdos precisam ser trabalhados em escolas diferentes. Em função do contexto, da situação, da infraestrutura e tudo mais, isso precisa ser levado em consideração. Então, vai ser proposta uma situação que dê sentido para esses alunos e aí eles poderiam estar mais motivados a participar desse processo de construção desse conhecimento. Visando o quê? Que lá no final, mesmo com os instrumentos de avaliação, que precisam estar relacionados com essa proposta de ensino, ele consiga, além de obter o resultado, que é a nota final, ele também leve esses conceitos que ele aprendeu para a vida cotidiana, para as situações do dia a dia, para além do resultado da prova propriamente dita. Então, dentro desse contexto, dessa nova abordagem, que a gente vai chamar de uma mudança de cultura educacional, algumas autoras, chamada Maria Pilar Gimenez Alexandre e Neus Samarty, elas colocam como objetivos do que seria, então, essa aprendizagem de ciência dentro dessa nova mudança da cultura educacional. Ou seja, iniciaria nessas proposições com a questão que a aprendizagem de conceitos e construção de modelos. Em segundo lugar, só porque está na ordem, mas não pela hierarquia, desenvolvimento de habilidades cognitivas e de raciocínio científico. O desenvolvimento de habilidades experimentais e resolução de problemas. O desenvolvimento de atitudes e valores. E, obviamente, a construção de uma imagem da ciência. Mudar essa visão, mudar a atitude e romper com aquelas crenças que ele tinha que já estavam cristalizadas. E essa visão de ciência, ou essa construção de uma imagem de ciência, isso perpassa cada um desses outros itens. Mas, para se pensar nessas finalidades da educação científica, que acho que fica bem claro que elas vão muito além da memorização ou de decorar termos sem significado para serem reproduzidos na avaliação. Ou adestramento para resolver algoritmos, substituição de fórmula para chegar lá no final. E quase que, literalmente, no fim da prova, a indicação é a seguinte. No número final do seu resultado, esse você coloca a tinta ou a caneta. e coloca um quadro em volta para poder identificar. Todo procedimento pode até ser feito a lápis, mas isso não vai ser considerado. Então, é uma outra perspectiva que não está restrita simplesmente aos conteúdos. Aos conteúdos ou conceitos, ou as definições ou as fórmulas. Para isso, os autores, o Crespo e o Pozo, vão fazer uma proposição de como articular esses apontamentos para uma educação científica talvez mais significativa. Que ele vai classificar os conteúdos em três categorias distintas. Que ele vai chamar de conceituais, que são aqueles conceitos, aqueles conteúdos que são trabalhados, definições e tudo mais. Outra categoria de tipo de conteúdo são procedimentais, que estão relacionados com técnicas e habilidades que precisam ser desenvolvidas para resolver as situações. E, na última categoria, as questões que são chamadas de atitudinais. Ou seja, relacionadas a como é que ele vai se portar em relação a isso. E, dentro dessa questão mais complexa, indo de situações mais simples para situações mais generalizantes, mais amplas. Ou seja, o que hoje, muitas vezes, o ensino de conceitos está relacionado a fatos e dados, articulando esses conceitos, a gente consiga chegar a princípios, a teorizações mais amplas e a gente consiga extrapolar para outras situações e outros contextos. E não simplesmente a substituição de fórmula para um determinado tipo de exercício, que, na hora que muda o enunciado, não se consegue fazer mais nada. Em relação aos conteúdos procedimentais, que técnicas, que raciocínios, que modo de operar, o que ações vão ser requeridas, para que ele possa pensar em estratégias para resolver determinado problema em aberto, talvez que não tenha uma solução única, ele precisa dominar uma técnica para poder selecionar qual estratégia ele vai resolver aquela situação. E aí a gente rompe com o que tinha sido discutido na aula anterior, essa questão de que ele até faz, mas quando ele é perguntado por que ele fez assim, ele simplesmente não tem a menor ideia, porque passou por um processo de fixação. E, por último, a questão dos conteúdos atitudinais, que seriam essas visões, essas percepções, essas concepções que ele tem em relação à ciência, que é algo em aberto, que é algo dinâmico, que não é algo finalizado ou determinado, que, através do estabelecimento de algumas normas, ele consegue chegar a valores e mudar as suas atitudes. Por isso, com essa proposta que é feita pelos autores, a gente consegue relacionar com essas finalidades da educação científica. Para a aprendizagem de conceitos e construção de modelos, isso está muito relacionado aos conteúdos conceituais. Para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e o raciocínio científico, isso já estaria bem relacionado com as questões procedimentais, para se chegar em estratégias. Desenvolvimento de habilidades experimentais e resolução de problema, também dominar técnicas para se pensar em estratégias. Desenvolvimento de atitudes e valores e, obviamente, com isso você conseguiria mudar a visão de ciência que ele tem. Bom, eu gostaria de reforçar a ideia de vocês visitarem o ambiente virtual de aprendizagem, onde essas questões estão também colocadas, nos materiais disponíveis, para que a gente possa, ao longo da semana, discutir e ter condições de dar apoio na resolução das atividades do portfólio. Então, nesse sentido, bons estudos e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho